Mas nós tava falando do S, eu queria que cê contasse um pouco, tipo assim, a experiência que cê teve quando cê fez a batalha com o Dudu, tá ligado? Que eu acho que eu lembro que foi, tipo, a sua virada de chave, assim, em batalha, tá ligado? Que, tipo, cê saiu de... Quantos seguidores cê tava antes dessa batalha? Foi um salto. Uns 150 mil spas. Eu lembro que foi um salto. E aí foi muito rápido, uns 500 mil. Foi um bagulho, tipo, mano... Essa batalha foi esse jump. Acho que foi um dos bagulhos mais surreal, assim, de batalha que eu já vi de, tipo, assim, impulsionar dois artistas, tá ligado? Tipo, um bagulho do Dudu começar a crescer pra caralho e o Jaya também junto, tá ligado? Foi um papo reto. Nossa, mano, né? Como que eu queria que esse desafio fosse aqui em São Paulo? Porque ia ser um lugar neutro, viado. Mas eu não ia ser nem no Espírito Santo, nem na Bahia. Ah, nem tão neutro, porque o Jaya, tipo, rimava muito aqui em São Paulo, mano. Talvez eu teria mais favoritismo. É, verdade. Não tinha como... Mas mesmo assim seria neutro. É, seria neutro. Porque, por exemplo, eu não ia poder puxar rima regional nele. Entendeu? Aí nós ia... Talvez seria mais neutro mesmo. Mas, tipo assim, no ES, mano, a parada que foi foda é... Porque, tipo assim, mesmo sendo na... Claro, aí o Dudu sai um pouco na frente por causa que tá na casa dele, né, mano? Então, tipo... Você tinha que rimar o dobro que ele e ele rimar pra caralho. É, não, mas nem isso. Eu digo, tipo assim, por exemplo, eu poderia mandar uma rima aqui, sei lá. Por exemplo, a gente tem essa resenha com o Capixaba e o Solterapolitano. Não, eu nem falo o Solterapolitano. E o Baiano, que fala que a muqueca é... É, mole de espudo da muqueca. Tá ligado? Obviamente que é a nossa. Obviamente que é a nossa. Olha lá, os que eram... Isso é sem dúvida, mano. A muqueca é da Bahia. Isso é sem dúvida. Mas aí os Capixaba falam que a muqueca é de lá. E, por exemplo, eu poderia puxar algum bagulho assim, sei lá. Fala uma parada dessa de muqueca e ele poderia puxar essa rima. Seriam fatas, tá ligado? Porque a galera é de lá também. Então, eu ia abraçar a rima, tá ligado? Então, o que eu fiquei pensando era isso. Tipo, pô, não posso mandar nenhuma rima assim. Porque o Dudu pode vir com uma rima daqui e eu vou, tá ligado? Mas é tipo isso, mano. É como eu conversei com o Dudu depois da batalha, mano. Nem a minha intenção, nem a dele, mano, não era nem ganhar, mano. Era só fazer. Era só fazer a batalha, mano. Eu lembro que eu nunca tinha trocado ideia com o Dudu. Eu já tinha, mano. Pô, não vou lembrar agora se eu já tinha trocado ideia com ele ou não. Eu sei que no dia da batalha, ele me chamou e nós ficou de cantoneiro assim, trocando uma ideia, mano. Tempão, eu e ele, tá ligado? A gente foi falando vários bagulhos e a gente ficou falando sobre isso. Tipo, mano, a parada hoje não é sobre quem vai ganhar. Porque a galera ficava nessa, tipo, Dudu e J.A., quem é o melhor flow? Quem é melhor que o outro? Não sei quem, não sei aquilo. E quando a gente parou e tava junto, mano, a gente falou tipo assim, mano, vamos fazer só um espetáculo, velho. É, mano. Vamos fazer a... Eu acho que essa energia foi o que, tipo... O que talvez tenha feito ser tudo isso, é, tá ligado? É o que ajudou os dois a levantar. Essa energia que vocês trocaram antes. Porque se tivesse ego da parte dele ou da sua, talvez alguém podia sair preso de cara, tá ligado? Alguém ia se ver. Foi a primeira vez que eu vi, tipo assim, uma batalha tão grande, ajudar duas pessoas. Porque geralmente um se fode e o outro se nalteste, tá ligado? Um fica no estigma de alguma coisa, né? Se vocês tivessem uma guerra entre vocês, mano, com certeza alguém ia se prejudicar. Que bom que foi assim, velho. Mas, pô, foi foda, mano. Aí quando a gente... Pô, não sei nem quantas pessoas tinham naquela praça, mas tava muito cheio, mano. Eu lembro que a galera tava puxando o grito e tava muito alto, mano. Tipo, se você reparar no vídeo, tem uma vez que eu faço assim, o Dudu se abaixa assim também, tá ligado? Foi. Pra você ver, mano, que a gente tava tão na sintonia, mano. Vamos mesmo. De verdade, mano. Essa batalha é uma das melhores, cara. Na moral, velho. Essa é foda. Não, é sério. Essa batalha é muito boa, cara. Mano, a gente tava tão na sintonia, viado, que depois daquela batalha ali, a gente foi pro estúdio, mano. E antes da batalha, a gente já tinha combinado isso, tá ligado? Tipo assim, viado, depois da batalha aqui, vamos no estúdio. O Dudu me chamou, falei, ah, vamos mesmo, viado. Então, nós já tivamos mesmo na sintonia, viado. Mano, Dudu, mano, é um dos privetes mais coração puro que eu conheço, viado. É tanto que ele e a família dele, tá ligado? Que é a família do Dudu, viado. Impecável, máximo respeito. Eles estavam até bolados comigo da última vez agora, porque eu tava um tempão sem ir lá na casa deles, tá ligado? E não conseguiu brotar, né? É, porque eu... Da outra vez você conheceu lá e... Aí depois eu voltei pro ES, mas não consegui ir na casa da família dele, tá ligado? Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.